Atenção. Avistado no centro-oeste do Brasil. Um tornado de proporção catastróficas. Prepare-se. Seu mundo vai começar a rodar com Rodopia. Programa Rodopia. Muita Música boa. Informação. Dicas. Curiosidades. Lançamentos. E muita zoação. Fazer gira a partir de agora. Rodopia. Rodopia. Ninguém tem paciência comigo. Fala galera, eu sou TJ e começa a partir de agora mais um Rodopia aqui pelo Giro noventa e cinco ponto com ponto BR. E como foi sua semana? Conta pra gente aqui nos comentários logo aqui embaixo. A minha semana foi um pouco é chatinha porque eu tô gripado, né? Então isso é muito chato, é muito chato mesmo. Odeio ficar gripado. Daí a gente fica com essa voz e fica assim ó tomando sopa o tempo inteiro. Mas não tem problema não. Gripado ou não, a gente tá aqui pra fazer mais um programa Rodopia que vai ao ar toda semana pelo Giro noventa e cinco no oferecimento de instaussom e brava internet. Internet em todo lugar. E você já sabe, já virou Maria. Todo fim de semana tem Rodopia aqui pelo Giro noventa e cinco ponto com ponto BR. E pra esse programa continuar por muito mais tempo, você é peça fundamental. Sabia disso? Sabe como que você é peça fundamental do nosso programa? É quando você compartilha. Então quebra uma pra gente, já desce aí e compartilha o programa. Você pode compartilhar no Facebook, no WhatsApp, também no Twitter, no Google Plus ou enviar por e-mail. Seja lá como for, faça o compartilhamento que assim nos ajuda ainda muito, muito, muito mais. O programa hoje tá recheado de muita coisa legal. Vários DJs e olha só que legal, hoje tem o retorno do Taylor com as suas dicas infalíveis. Se você quer ouvir uma dica super legal, daqui a pouquinho tem dicas do Taylor aqui no Rodopia. Mas antes disso, tem o primeiro bloco de músicas mixados aqui no nosso programa e eu convido agora meu brother Rodrigo Campos pra dar aquele elo pra você. Chega aí Rodrigão! Fala TJ, olá meus amigos do site Giro noventa e cinco. Cara, mais uma edição do Rodopia. Quero agradecer a toda a galera que entrou lá no site, deixou seus comentários. Isso é muito especial pra gente. E olha só, neste domingão tem DJ Rodrigo Campos na Domingueira Automotiva, na cidade de Isara, Santa Catarina. Então se você estiver no litoral, a festa é com a gente. E já que estamos no litoral, nada melhor do que curtir aquela música eletrônica aqui no Rodopia. Ramei de volume, porque vamos começar com este som aqui, ó. Nada mais, nada menos que... Tchau, Libral Júnior. Curte aí! Já vai começar detonando no programa, hein, Rodrigo Campos? Após a vinheta tem DJ Rodrigo Campos no Rodopia. Aumente o volume! Programa Rodopia AJ Rodrigo Campos, um dos maiores hitmaker do Brasil. Tem lá geral quanto a luz do dia Mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia pra beijar sua boca Fica comigo então, não me abandona não Alguém te perguntou como é que foi seu dia Uma palavra amiga Uma palavra amiga Uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia A gente nunca sabe quem são essas pessoas Programa Rodopia Programa Rodopia Tão natural quanto a luz do dia Tão natural quanto a luz do dia Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia pra beijar sua boca Fica comigo então, não me abandona não Alguém te perguntou como é que foi seu dia Uma palavra amiga Uma palavra amiga Uma palavra amiga Uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia A gente nunca sabe quem são essas pessoas Alguns vivem como se nunca fossem morrer Outros morrem como se nunca tivessem vivido Eu não vivo em vão Tenho coragem Eu vivo Eu não indivízo Eu vivo Eu vivo Eu vivo Eu vivo Eu vivo Eu vivo Sigam no Instagram e Facebook DJ Rodrigo Campos Oficial Sigam no Instagram e Facebook DJ Rodrigo Campos Oficial Não, não, não Não, não, não Não, 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 não 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 Não, 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 não 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 Não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não não, não, não I don't know why I can't see the view in front of me I can't run I don't know why I can't see the view in front of me I don't know why I can't see the view in front of me I don't know why I can't see the view in front of me O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sigam no Instagram e Facebook, DJ Rodrigo Campos Oficial. O que é isso? 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 Continue ouvindo Já já tem mais Rodofia A sua internet agora é brava Na brava a velocidade é levada a sério E você vai navegar com banda larga de verdade Presente em diversas cidades brasileiras Levando rapidez e satisfação Planos sob medidas para empresas, residências e condomínios Faça parte você também deste grupo de clientes satisfeitos Assine agora mesmo e veja a diferença Três, dois, quatro, um, vinte e zero, dois Rua Antônio Martins da Costa Centro Brava, internet em todo lugar Dinheiro noventa e cinco Deixa rolar Vai, deixa Olá, ouvintes Eu sou Zander Souza, voz padrão do Rodofia Estamos ligados no programa aqui em Goiás Um abraço aí a cambada de malucos que fazem o programa que é uma bagunça Eu e o Sudoeste Goiano estamos ligadinho em vocês Aquele abraço Um homem super Uma mulher xuxa Um animal Lesse Um prato Rabada Um livro Não, eu lendo sou o príncipe, sou apenas um boneco de madeira e eu estou indo para a escola Escola? Um filme A carne de mamute é meu lanche de a um Era do cheiro Um programa Rodofia Programa Rodofia Daqui a pouco Sua música favorita e os melhores DJs Giro noventa e cinco Estão sobre seu carro com personalidade A melhor estrutura física da região sul de Mato Grosso Especializada em acessórios para picapes Três quatro dois três três e zero três Aí cabeção, o Rodofia está de volta Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito Estamos, capitão! Estamos de volta no oferecimento de Stalsum e Brava Internet Esse é o seu Rodofia aqui pelo Giro noventa e cinco ponto com ponto BR Eu quero agradecer infinitamente para você que está visitando o nosso site E que está compartilhando o nosso programa Está levando a gente ainda muito mais longe Continue fazendo isso Além disso, você pode comentar aqui embaixo E dizer o que está achando do nosso programa Eu quero mandar um forte abraço Para o Adriano Gomes Para o Suliadiel Marcos Rodrigues O Saiu, Saiu, Saiu Que já virou figurinha carimbada aqui do Rodofia E também o Luciano Diego Silva Eles passaram lá pela página do último programa E deixaram um comentário lá Chega lá para você ver o que eles disseram sobre o nosso programa E você pode fazer o mesmo Eu quero mandar um abraço muito especial para você no próximo programa Quero mandar um abraço também Muito especial no próximo programa Para as rádios que já estão retransmitindo o nosso programa E você que é rádio e quer retransmitir o nosso programa É muito fácil Basta enviar um e-mail para Giro noventa e cinco arroba gmail ponto com Anote aí Giro noventa e cinco arroba gmail ponto com Dizendo que quero retransmitir o nosso programa Em sua rádio O programa está aqui totalmente de graça para você E é um programa que a gente prepara com muito amor e carinho Com muita desse musica Com muita novidade Com muita notícia E com muita dicas E falando em dicas Agora é hora e vez dele Taylor Krauss que já faz um bom tempo que não dá suas dicas Aquilo Rodopinha Fala aí garotão Dicas do Taylor Não fique de bobeira E presta muita atenção nessa dica Que está chegando com Taylor Krauss Fala galerinha Eu estava com muita saudade de fazer meu quadro aqui no Rodopinha Então para começar Em grande estilo A primeira dica é o seguinte O professor não ensina a ver Mas abre a janela Para que você o faça Daqui a pouco tem mais dicas aqui no Rodopinha Está afim de mais uma dica? Já já tem mais Já voltou com tudo Com as suas dicas Mais do que sensacional Muito, muito obrigado Mesmo Taylor Krauss Continuando o nosso programa Eu quero chamar aquele que volta a tocar uma para a gente aqui no Tocaí Eu estou falando nada mais nada menos do que Alex Júnior O nosso garoto prodígio do Rodopinha Fala aí Alex Júnior Toca uma pra mim Se liga que agora tem novidades no Rodopinha Toca uma pra mim Mais um grande sucesso com Alex Júnior Muito bem, estamos de volta aqui Novamente com um quadro Esse quadro que já estava parado há alguns dias Porque eu estava de férias Eu sou bonito, eu posso Porque Eu fui viajar Na verdade eu não estou devendo TJ Quem está devendo a minha pessoa É TJ É ele que está devendo pra mim Na verdade ele até pagou durante essa semana Para não ficar tão feio e amenizar um pouco o que eu ia falar no programa de hoje Mas já estamos kits, né TJ? Muito obrigado, viu? Caiu certinho o dinheiro na conta Apesar Afinal de contas Eu já gastei tudo, tá bom? Muito bem Vamos falar de coisa boa Que o pessoal quer ouvir sobre lançamentos Quer ouvir sobre músicas E é claro É isso que a gente vai trazer E eu vou falar aqui nesse programa Da Selena Gomez Que lançou aí Remix O que importa pra gente Que é DJ Com certeza é Remix Então ela lançou aí Alguns remixes da música Back To You Música que faz parte aí De uma trilha sonora De uma série Que não está pagando o programa E eu não vou falar aí Qual que é o nome da série Tá bom? Selena Gomez Continua divulgando No seu mais recente single Back To You E na quinta-feira Dia 9 A cantora e atriz Disponibilizou para os fãs Três remixes Oficial da música Que faz parte da trilha sonora De uma série aí Que eu não vou repetir O nome da série Tá bom? Não está pagando o programa Né TJ? Muito bem A faixa ganhou Versões Continuaridade Eletrônicas Né? E tem várias participações aí E é claro Que a gente vai trazer Para você curtir aqui No Rodopia Aumenta aí Porque agora tem Selena Gomez Aqui No Rodopia Programa Rodopia E a gente vai trazer E a gente vai trazer E aí I wanna hold you When am I supposed to When a body goes to Someone else You're stuck in my head I can get you out of here I can do it all again I know I'd go back to you I should be baby girl living I know we left messy but it all is forgiven Bringing your line hoping we'll go through And maybe one more time we could talk this through Go back to you Thoughts of you don't mind mine I'm searching and I hope one day I can't find you But no one ever feels good It's never just right That's why I know I'd go back to you You could break my heart in two But when it heals it beats for you I know it's forward but it's true I wanna hold you I wanna hold you When am I supposed to When a body goes to Someone else You're stuck in my head And I can get you out of here I can do it all again I know I'll be I know I'd go back to you I know I'd go back to you I know I'd go back to you I know I go back to you Programa Rodopia Muito bem Alex Júnior, nem vou comentar nada sobre esse seu comentário sórdido, tá bom? Vou fazer o seguinte, vou chamar o próximo bloco mixado aqui do Rodopia que é com ele Ele é diretamente de São Paulo, olha só que legal Um dos DJs mais influentes no Youtube Seu canal no Youtube já passa de 80 mil inscritos E você pode acompanhar os seus sets que são recheados de muita pancada e muito groove direto no canal dele Lá no Youtube, no youtube.com barra André Groove Agora é o momento dele vir aqui fazer um som extraordinário no Rodopia Após a vinheta tem André Groove no Rodopia Aumente o volume Rodopia Programa Rodopia Aumente o volume Itulias Amém. 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 Come on, baby, shake that booty Come on, come on, come on Come on, come on, come on E aí, curtiu o som do André Groove aqui no Rodopia? Muito legal, né? Eu vou para aquele breve intervalo daqui a pouco Tem muito mais aqui Saia daí Continue ouvindo Já, já Tem mais Rodopia A sua internet agora é brava Na brava a velocidade é levada a sério E você vai navegar com banda larga de verdade Presente em diversas cidades brasileiras Levando rapidez e satisfação Planos sob medidas para empresas, residências e condomínios Faça parte você também deste grupo de clientes satisfeitos Assine agora mesmo e veja a diferença Três, dois, quatro, um, vinte e zero, dois Rua Antônio Martins da Costa Centro Brava Internet em todo lugar Giro 95 Deixa rolar Vai, deixa Olá, ouvintes Eu sou o Zander Souza Voz padrão do Rodopia Estamos ligado no programa aqui em Goiás Um abraço aí a cambada de malucos que fazem o programa que é uma bagunça Eu e o Sudoeste Goiano estamos ligadinho em vocês Aquele abraço Um homem Superman Uma mulher Xuxa Um animal Lesse Um prato Rabada Um livro Não, eu e o do Sol Príncipe Sou apenas um boneco de madeira E eu estou indo para a escola Escola? Um filme A carne de mamute é meu lanche de A1 Era do cheiro Um programa Rodopia Programa Rodopia Daqui a pouco Sua música favorita e os melhores DJs Giro 95 Estão sobre seu carro com personalidade A melhor estrutura física da região sul de Mato Grosso É especializada em acessores para picapes Toda a estação Minha manhã Três quatro dois três Treze zero três Ei DJ Aqui é a Valdete Meu gato Toca um brega rasgado Lindo Vai Retornamos agora com uma overdose de música Rodopia Estamos em volta Esse é o Rodopia aqui pelo Giro 95.com.br Mas muito obrigado mesmo pela sua app Audiência, paciência e preferência E aí, já compartilhou o programa de hoje? Eu não canso de pedir isso para você Porque é muito importante para a gente Quanto mais você compartilhar Muito mais longe Nós vamos chegar Então dependemos muito de você Compartilha e compartilha para geral Enquanto você compartilha Tem mais uma dica do Taylor Chega aí garoto Dicas do Taylor Não fique de bobeira E presta muita atenção nessa dica Que está chegando com Taylor Krauss A minha próxima dica é o seguinte Na vida, tudo é relativo Um fio de cabelo na cabeça é pouco Já na sopa, é muito Então fique a dica Daqui a pouco tem mais Tá afim de mais uma dica? Já já tem mais Tá aí mais uma dica super legal De Taylor Krauss aqui no Rodopia Agora é a hora e vez de muita notícia Com o Giro News Com o Alex Júnior Chega junto MC G3 é encontrado morto em casa Na Baixada Fluminense Três menores foram apreendidos E um suspeito foi preso pelo crime do MC O funkeiro Paulo César da Silva Conhecido como MC G3 Foi encontrado morto com três tiros Em uma casa na Vila São Luís Em Duque de Caxias Na Baixada Fluminense Na noite desta quarta-feira Dia 15 Os policiais descobriram o crime Após apreender um celular Roubado com um suspeito em Copacabana Na zona sul do Rio Após analisarem o telefone Os PMs encontraram mensagens Trocadas entre os criminosos Sobre a morte do MC Na Baixada Fluminense Três menores foram apreendidos E um suspeito preso pelo crime O local da prisão dos suspeitos Não foi informado Nas redes sociais Fãs do MC G3 Postaram mensagens Lamentando a morte do cantor Dizendo Mais uma lenda do funk se foi O funk carioca hoje chora E fica com Deus Quer mais notícias? Acesse giro95.com.br E curta Giro News Odopia Muito obrigado por mais uma participação Alex Júnior Daqui a pouquinho tem mais notícia com você E eu vou convidar agora Um dos DJs que fez parte da minha história Lá atrás na Cuiabana FM Quando nós fazíamos o programa Giro 95 na Cuiabana FM Ele era o nosso locutor na época Daílto Tenório E se tornou o DJ conosco E ele pratica muito bem o estilo Que ele resolveu seguir Ele trabalha com muito flashback Que é o que você vai ouvir agora Aqui no Rodopia Então vamos fazer o seguinte Após a vinheta Tem de dia Daílto Tenório No Rodopia Aumenta o volume e cabeção Você está ouvindo Rodopia O melhor do flashback Com DJ Adailton Aumenta o volume e cabeção Aumenta o volume e cabeção Você está ouvindo Rodopia Você está ouvindo Rodopia Aumenta o volume e cabeção You know what to do I'll always be there Sometimes if I shout It's not what's intended These words just come out With no cross to end I'm sorry that I'm sorry Comedio on the flashback Comedio on the YouTube I'm sorry I'm the way I planned them to be But if you wait around the world I'll make you fall for me I promise you I promise you I'm sorry that I'm just thinking of what I wish to say I know this time The way I planned them to be But if I had to walk the world I'd make you fall for me I promise you I promise you I will I will I will I will O melhor do flashback Com DJ Pada Yuton Pada Yuton Pada Yuton Pada Yuton Tchau, tchau. 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 Você está ouvindo Rodo Pia. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL Programa Rodopia O melhor do flashback Com DJ Padraíuton O melhor do flashback Com DJ Padraíuton O melhor do flashback Com DJ Padraíuton Can't stop now Don't you know I ain't never gonna let you go Don't go Oh baby Make your mind up Give me what you got Fix me with your love And shut the door And turn the lock Hey, go get the doctor Doctor, can't you lay Under the night I feel alright My love for you Can't stop now Don't you know I ain't never gonna let you go Don't go Programa Rodopia Don't go I ain't never gonna let you go I ain't never gonna let you go Don't go Can't stop now Don't you know Don't you know I ain't never gonna let you go Don't go Can't stop now Don't you know I ain't never gonna let you go Don't go Se inscreva no canal 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 E aí Um filme Se inscreva no canal E aí E aí Estamos de novo E aí Taylor Muito obrigado, Taylor Crouch. Semana que vem nós esperamos você de volta. Que bom que você retornou. Que bom, né? As férias acabaram, retornou à escola e volta a participar do nosso programa com muito amor e carinho para trazer dicas super legais para os nossos ouvintes. Quero ouvir mais uma coisa legal. Agora é hora de notícia. Mais uma participação de Alex Jr. com o quadro Girolius. Ouve aí! Martin Gax e Vintage Guthrie fará mini-tour no Brasil. Martin estará no Brasil entre 15 e 18 de novembro. Martin Gax e Vintage Guthrie tocarão juntos no Brasil ainda este ano. É o que garante o portal Worldland in Haven, que afirma ter apurado que Gax estará no país entre 15 e 18 de novembro, tocando com um brasileiro e outros nomes da Entourage. Segundo o site, o holandês será a atração da Green Valley e ainda levará seu Martin Gax Show para Brasília, Rio e possivelmente São Paulo. Nas suas redes sociais, Vintage, que tocou há poucos dias na festa de Gax em Ibiza, já havia prometido uma surpresa entre ambos para breve. Quer mais notícias? Acesse giro95.com.br e curta Giro News. Programa Rodopia Uou! Valeu, valeu, valeu! Muito obrigado, garoto prodígio aqui do Rodopia. Alex Júnior, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Semana que vem espero você com um super set para nossos ouvintes, viu? Não vai falhar. Semana que vem muita música com Alex Júnior aqui no Rodopia. E continuando, é nada melhor do que mais música, né? Ô TJ, vamos tocar música? Já falamos demais desse bloco? Vambora? É, quem é vez agora, eu vou fazer esse bloco. Vou fazer, decidi, tá decidido. Vou fazer o bloco de agora, então vou fazer o seguinte. Ah, pausa a vinheta, tem DJ DJ Jota Rodopia. Aumenta o volume aí! Programa Rodopia I am on fire if you are the flame DJ 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 Jota O som que todo mundo gosta Tchau. 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 DJ MPJ, o som que todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Tchau. 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 Música 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 DJ TJ Ouçam que todo mundo gosta Música 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 Alex Júnior, que participou conosco hoje também, muito obrigado por vocês que retornaram, viu meninos obrigado mesmo, o programa hoje ficou bem legal bem recheado com vocês obrigado também pelas rádios que já estão retransmitindo o nosso programa, quem quiser retransmitir o nosso programa é muito fácil como eu já disse, basta enviar um e-mail para giro95.com dizendo que quer retransmitir, que a gente entra em contato contigo e vê lá como vai fazer e tudo mais, me siga nas redes sociais, lá no facebook é facebook.com.br e lá no instagram você pode me encontrar como arroba TJ oficial, também tem arroba giro95 oficial, siga a gente aí, acompanha a gente aí para saber sempre o que está rolando aqui no site, tá bom? semana que vem eu estou de volta, se for dirigir não beba, se for beber me convide semana que vem eu estou de volta, tchau uuuui e por enquanto é só pessoal a sua internet agora é brava na brava a velocidade é levada a sério e você vai navegar com banda larga de verdade presente em diversas cidades brasileiras levando rapidez e satisfação planos sob medidas para empresas, residências e condomínios faça parte você também deste grupo de clientes satisfeitos assine agora mesmo e veja a diferença três dois quatro um vinte e zero dois rua Antônio Martins da Costa Centro, brava internet em todo lugar giro noventa e cinco deixa rolar vai, deixa olá ouvintes eu sou o Zander Souza voz padrão do Rodopia estamos ligado no programa aqui em Goiás um abraço aí a cambada de malucos que fazem o programa que é uma bagunça eu e o sudoeste goiano estamos ligadinho em vocês aquele abraço um homem super uma mulher chucha um animal lesse um prato rabada um livro eu não sou o príncipe sou apenas um boneco de madeira e eu estou indo para a escola escola um filme é a área do cheiro ou um programa Rodopia Programa Rodopia daqui a pouco sua música favorita e os melhores DJs giro noventa e cinco estão sob seu carro com personalidade a melhor estrutura física da região sul de Mato Grosso é especializada em acessores para picapes Roda Estação Linha Linha 3423-1303 Roda 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 Tchau.